O veículo Santa Fé Placa Mercosul, conduzido pelo Major Gerson Zocchi da Polícia Militar, trafegava na rua Itapuã quando foi atingido pelo Corolla com placas de São Roque e São Paulo. O acidente ocorreu por volta das 11 horas da noite desta quarta-feira, no cruzamento da rua Itapuã com Jaciretã, área central da cidade. Com a força do impacto, o veículo Hyundai Santa Fé foi parar no terreno baldio. Os dois veículos tiveram avarias consideráveis. O motorista do Corolla foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para a UPA, unidade de pronto atendimento 24 horas em Pato Branco. O motorista do Hyundai Santa Fé nada sofreu e dispensou atendimento médico. As causas oficiais do acidente ainda são apuradas por autoridade competente.